Eu não sei se você está sem ideias para usar o seu Nina Sofitex, mas fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar como é fácil fazer esse penteado aí que você está vendo com o Nina Sofitex. A primeira coisa, a gente alinha o cabelo da cliente, deixa ele bem esticadinho para evitar que fique dolorido, que seja difícil para fazer a trança. Foi usado apenas um pacote de Nina Sofitex, esse daí é da Ser Mulher, 360 gramas, daquela cor T230, que ele é preto com as mechas mais claras, que é o 30. E nisso a gente vai começar já a fazer a trança. Eu separei uma pequena parte de orelha a orelha, não foi uma parte muito grande, só para fazer a tiara da trança e deixar aquele detalhe legal na parte da frente. Então eu vou separar essa partezinha aí para não trançar ela. Para você poder agilizar esse penteado, em primeiro lugar, como eu já falei, você pode fazer o alinhamento do cabelo, que nada mais é do que escovar, secar bem sequinho, principalmente as pontinhas do cabelo, que é onde embaraça mais, e pedir a sua cliente ou alguém que esteja por perto para ir separando o Nina Sofitex. Ele vem em três partezinhas, você pode ir tirando, sabe? E separando as gominhas, né? Tem gente que tem muita facilidade em fazer a trança na agulha, tem pessoas que têm dificuldade. Você se encaixa em qual grupo? Das que têm facilidade ou das que têm dificuldade em fazer a agulha? Se você tiver dificuldade, me fala aqui que em breve eu vou trazer um novo vídeo, um novo vídeo de aula gratuita, para que você possa aprender de uma vez por todas a fazer uma agulha bem feita e firme. Então, comenta aqui, vai me ajudar também a divulgar mais esse vídeo, e vai te ajudar também a poder aprender sem dificuldades a fazer a trança na agulha. Para essa colocação, eu vou fazer um pouquinho de nagul caracol, então, eu vou pegar ali perto da orelha e vou ir subindo com a trança até dar uma volta, até chegar perto da orelha novamente, depois eu vou fazer mais uma volta com essa trança, e depois eu venho fazendo ela estilo zigue-zague. Esse formato de trança me proporciona um acabamento bacana, um acabamento bem legal, e tem também um outro acabamento que deixa a nuca mais livre para aprender, que eu ensino no curso Entrelaçando Afrobox. Então, se você quiser aprender nesse curso, eu vou deixar o link da página aqui, para você poder ir entrar no curso, adquirir esse curso, fazer parte da nossa turma de entrelaço e crochê braid, que se chama Entrelaçando Afrobox. Ali estão as melhores pessoas que querem melhorar seus acabamentos e criarem aí acabamentos profissionais, acabamentos super realísticos, né, que parece que está saindo do cabelo da pessoa mesmo. E se você quiser entrar para essa turma, será muito bem-vinda, eu vou te receber de braços abertos. É um ano de suporte, né, para você que entrar lá comigo, diretamente no meu WhatsApp, no meu número de alunas, e eu vou ficar muito feliz com isso, e tenho certeza que você vai se profissionalizar e vai se destacar demais nos seus acabamentos. Então, como você pode ver aí nesse vídeo, eu venho fazendo agora a trança no formato caracol. Caracol não, já fiz o caracol, estou fazendo zigue-zague, tipo uma minhoquinha, para poder depois a cliente ter facilidade também acessar o couro cabeludo, lavar bem o couro cabeludo, né, e não ficar somente com aquelas tranças em torno da cabeça, depois avim cabelo ainda. Então, assim, dá uma facilidade maior para estar higienizando. Você não precisa fazer a trança muito apertada, é só manter ela firme para que o Ninosoftex também fique firme e tenha uma durabilidade bacana. Geralmente, nem para a cabeça toda, eu uso mais de um pacote de Ninosoftex, esse pacote que rende cinco vezes, sabe, que tem mais de 300 gramas, 360 gramas, eu não uso mais de um pacote, a não ser que a pessoa queira um Nino bem grandão, que aí a gente usa mais de um pacote. Mas nesse caso, onde a gente dobra o Nino no meio certinho, eu utilizo um pacote só de Nino, que ao meu ver fica de extremo e bom tamanho e volume. Tem gente que eu vejo que utiliza mais de um pacote, mas eu acredito que incomode muito das clientes por ter muito volume, ainda mais agora quando está fazendo muito calor para lavar. Geralmente o Nino ele seca mais rápido, porém, para a pessoa adaptar, né, é sempre bom colocar um pacote só. E é a quantidade que minhas clientes, a maioria delas, gostam, para não dizer 100% delas. Então, um pacote só é o suficiente. Se você não achar o Nino de 360 gramas, você pode comprar quatro pacotinhos daquele de 100 gramas. Para utilizar, para fazer esse Nino, né, o crochê braid, você vai comprar, ou vai pegar essa agulha de crochê braid, ela tem uma travinha onde você vai abrir, e colocar o Nino Sofitex. Vai passar com a travinha por dentro da trança, deixa a travinha aberta, você vai passar ela por debaixo da trança, vai pegar o Nino Sofitex, fechar a travinha e puxar. Essa forma que eu gosto de fazer, eu já tenho alguns vídeos aqui no YouTube que ensino, e ensino mais profundamente também no Entrelaçando Afrobox. Acredito que a gente tenha levado umas duas horas para fazer esse penteado, lembrando que tinha duas pessoas colocando o Nino Sofitex, mas ele é bem rapidinho, a gente parou para conversar, para olhar as coisas, para gravar, para ver se a câmera estava no lugar certo. Então, se a gente tivesse pegado direitão, teria sido até bem mais rápido, porque é muito rapidinho de você passar o Nino depois que você pega o jeito, não tem segredo nenhum. Colocou a agulha, abriu a travinha, passou o Nino, deu uns dois nozinhos aí, e puxa a perninha. Olha só, eu puxo somente uma perninha para que o nó do Nino fique escondido atrás da trança. Isso dá uma ilusão de que o Nino fica mais natural, como se estivesse saindo da própria raiz, dá um acabamento mais bonito, mais natural também. Muita gente acha que o Nino é um cabelo muito artificial, cabelo de boneca. Gente, acredite em mim, passando alguns dias, o Nino fica muito natural. É claro que ele não tem aquele toque do cabelo orgânico, ou do cabelo bio-orgânico, que ainda é mais parecido com o humano. Ele tem um toque mais áspero, mas a aparência dele é muito natural. Uma cliente minha dizia que era louca para ter a finalização do Nino Softex, até que ela viu que o Nino é um cabelo sintético. E assim ela conheceu esse cabelo e quis também colocar. Aí eu estava pensando em fazer o baby hair da Ayla, mas acontece que os meus planos mudaram. Porque a minha ideia era fazer uma trança com o próprio cabelo dela e fazer uma trança de jumbo separada e costurar. Então, eu tive essa ideia para ver se ia funcionar. Você pode até também testar essa ideia, se vai funcionar para você. Ótimo. Assim, evita que, por exemplo, se for uma cor diferente, fica ainda mais natural, porque você não vai ter que ficar camuflando e tudo mais. Só que eu achei melhor não fazer assim. Eu acho que não deu certo, ia ficar muito bruto para o cabelo da Ayla. Achei que ia ficar um negócio assim estranho, tá vendo? Não achei que ficou legal, não. Então, talvez se eu tivesse feito um pouco mais fina essa trança, ficaria melhor. Ela pintou o rosto aí de preto para fazer uma transição, um vídeo. Então, não repare esse olho borrado. É porque ela mesmo fez de propósito. Não achei que deu certo, então, eu deixei para lá essa ideia da trança solta. não, deu muito errado. Mas você pode tentar fazer mais fina e preferir fazer a Nagô com alimentação diretamente com o cabelo dela. Então, eu dei um nozinho também para começar. Isso eu ensino no meu curso online de tranças, tá? O curso Transista Empreendedora. Ó, você vai colocando o jumbo aos pouquinhos. Eu já passei um pouco de pomada e aí você vai colocando o jumbo à medida que queira engrossar a trança, você pode ir colocando o jumbo. Eu não quero uma trança muito grossona, mas eu quero que a trança apareça para ficar bonita. Então, eu estou colocando alguns fios de jumbo para dar essa naturalidade aí na parte da frente e deixá-la mais encorpada. Se você tem um sonho de se profissionalizar nas tranças, não desista. Continue investindo em aprender porque é um ramo que vem crescendo cada vez mais. Não tem nada mais satisfatório do que a gente ver um trabalho nosso sendo bem sucedido. A autoestima da pessoa saindo diferente, né? Do jeito que entrou no espaço é gratificante demais. Então, tudo na vida é persistência. Seja persistente, mesmo que esteja dando tudo errado, continue, porque se você está persistindo, se você está ansiando isso, vai dar certo. Eu não tinha expectativa nenhuma de que um dia saberia trançar, de que um dia faria penteados lindos em pessoas porque eu não sabia nem trançar, muito menos mexer no meu próprio cabelo. E vou olhar lá que hoje deu muito certo. Graças a Deus eu embelezo, né? Embelezo não. As minhas já são belas. Eu só potencializo a beleza delas e dou essa autoestima para elas através das tranças e tem sido um mérito maravilhoso, um aprendizado diário, porque aí vem várias técnicas no mercado, vem várias coisas para mudar um pouco e isso é muito legal. Depois a gente faz o baby hair. Olha como é que a trança ficou mais bonita, assim. Depois que eu fiz a trança, gente, eu peguei a pontinha que sobrou e costurei bem pertinho da trança aí da lateral, tá? Da trança do caracol. Eu acredito que eu não peguei tanto nesse vídeo porque o ângulo não estava muito bom, mas olha só. Eu vim com a agulha, ó, e costurei a pontinha dessa trança aqui que eu fiz aí na frente na lagoa da lateral, na lagoa próxima ao orelho. Depois eu vim com uma agulha, com a mesma agulha de crochê e vim deixar uns caixinhos na frente pra dar um detalhezinho. Ó, eu passei esse caixinho duas vezes, ó. Depois eu puxei ele pra trás pra poder dar um nozinho e ficar firme. Olha como é que ficou lindo ele meio preso, ele solto. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e não deixa de também deixar o seu like no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!